E hoje vamos bater um papo com a consultora financeira do Will Bank, né, que veio dar dicas sobre o planejamento de gastos na Black Friday, que está aqui conosco, que é a Mila Galdêncio, maravilhosa. Beijinho pra você na bochecha aqui ao lado, né? Tudo de bom, boa tarde. Boa tarde, Mônica, boa tarde, Carlos, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos e a gente tem dois minutos pra falar rapidinho aí sobre as cartelas que a gente vai mostrar agora. Por exemplo, como criar um orçamento para as compras na Black Friday? Olha aí na tela essa cartela. Conta pra gente aí, Mila. Como eu gostaria de saber como posso evitar o estouro no limite do cartão de crédito? Legal. É importante que se estabeleça um teto de gastos. Então, se você vai comprar na Black Friday, é importante olhar pro seu orçamento no geral, entender qual é o valor que se você fizer uma compra no seu cartão de crédito, esse valor não vai ultrapassar o limite do seu cartão e o limite que comprometa o seu orçamento mensal. Então, é muito importante que você entenda o seu dinheiro, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, pra que você não faça compras aí, que depois você realize sonhos que possam virar pesadelos financeiros. Agora, Nicole, existe alguma estratégia que dá pra gente evitar aquelas compras por impulsividade que a gente tem? Todo mundo comete essa uma vez na vida. Porque é o psicológico, às vezes, né? Sim, existem algumas estratégias. Eu acredito que é bem importante as pessoas saberem priorizar. Então, antes de fazer as compras, é importante ela olhar pra vida financeira dela e ela se perguntar se tem alguma coisa mais importante, como quitar uma dívida, por exemplo, ou investir pro guarda-tiva financeiro. Então, quando ela analisa com mais cuidado, ela consegue controlar os impulsos. Até porque, se a gente vai estudar dados e tal, tem uma pesquisa que o Will Bank fez, um estudo sobre desmorfia financeira, que fala que sete em cada dez brasileiros não usam palavras positivas pra descrever a sua relação com o dinheiro. Então, pra que você não caia aí nessa estatística, um dado bem relevante. É priorizar mesmo, né? Olha, infelizmente, porque a questão de conexão não deu pra ela entrar mais cedo e a gente vai ter que encerrar. Mas foi muito válido conversar com você. Quem quiser, segue as redes sociais aí da Milila Galdino. Obrigada. Beijos, tá? Pelas dicas. E a gente tem que encerrar. Até amanhã, gente. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.